É uma grande, mano, e a madeira é só que o barrão, que não é o computador, só que ele tem uma habilidade muito boa, né? É a habilidade parecida com um monte aí, que imita terreno, gera formando de cada cor, né? É, cara, que maravilha uma vez. Oi, pai. Opa, o que que houve? O carro que a gente vai fazer aqui agora, que é o país que tem que ir para a rua, 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 que tem que ir para a rua. Opa, 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 o